A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, bora lá. Ok, second mid, smoke left, não é? Vamos fazer o quê, Zés? Falem antes, por favor, meu. Eu diria, second mid, no noise, metemos smoke para o lado esquerdo e avançamos lá. Isso agora em português? Segue-me. Ah, é uma diferença do carasso. Vamos para a direita. No noise, no noise. Pegou o Tommy. Banana, 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 banana. Banana, caralho. Deixa-me perder a vida toda. Já estou a um, esquece. Come on, que puta death shot. Há um casa. Batei. Eu morri pelo outro. Tu estás aí a prender um bloco, estamos. Eu ia a B, meu. Eu ia a B. Os gajos saíram dos deuses do B, vieram banana. Vocês é que sabem. Vamos vir com ele, vés, vai. Eu estou surdo para tudo. Estou a dash, vou mover a bomba vai no chão. Eu estou a ir, eu estou a recuar. Vai vir. Vamos plantar B, vamos plantar B. Fiquem aí, fiquem aí. Fiquem aí. Estou a plantar B, já plantei a bomba, é tu a 10. Mas fiquem aí. Estou a ir. Fiquem aí os dois. Estou a pequena e está tudo contornado. Mas já morri. Ele está na construção ou vai meio. Construção ou meio. Falta dois. Está nisto, aponta para ir. Ele estava aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Fiquem aí. Aguenta, aguenta. Continuavas, matavas o gajo. Vai laranja, vai laranja. Atrás do pilar, atrás do pilar. Atrás do vaso, do vaso, do vaso. Tens que ir, tens que ir. Vai fazer defuse. Tempo, tempo. Não consegue. Tens que ir. Tens que ir. Tens que ir. Tens que ir a ver. Tens que ir a ver. Tens que ir a ver. Obrigado pelo backup no B. Tiveram impecáveis. Tens que ir a rodar a correr. Tens que ir a ver. Tens que ir a rodar a cicluna. Estão furindo. Estou levando uma janita. Granita. Granita! Duas bananas. Duas gajo vai avançar a banana. Vamos agora bem. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos a bater. Oh my god, na altura como me virei, Zé? Opa, meu. Que bosta. Agora a bomba. Porquê que eu não fui de costas? Está visível a bomba, pode defender. Olha, dá-me um headshot. É isso de manhã. Tem um, tem um, tem um. Está em cima de bomba. Está em bomba. Está em bomba. Está em bomba. Não está, peço para meter a leitura aí. Ah, já, já. Peço para meter a leitura. Já, já. Bora. É isso aí. Fazer difícil. Acho que era do morbi, não era morbi? Diga-me. Ah, não. Está na minha mãe. Agora está, segue a me. Está na minha mãe. Agora está, segue a me. Está na minha mãe. A bomba está bem. Eu morro aqui. Toma! Ah, não foi! Eu meti eu. Oh, bem a sério? Entra em aves, eu já matei um daqui da esquerda. Dá um banana. Tá um varanda, tá um varanda, tá um varanda. É aves. Funda-se. Bora, 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 bora! Vou acertar túnel. Bora, 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 vai, 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 vai. Ovi-cross. Lá de esquerda, homem. Aí do meio. Ah, filho da puta, dá na casa. Aonde? Casa? Na casa, está na casa, já. Está na casa, Zé? Mate-me na casa, está na casa? Esse gajo é tão maluco. Ah, Zé, casa é casa, né? Quando te ligam e dizem, onde é que estás? Tu em casa? É, Henrique, vem aqui, sai para o gajo. O gajo está ali, está na sérgio, na sérgio, na sérgio. Aguenta de rigar. Oh, não o que vi. Quando ouviste o gajo e estás num clove, estás num sítio clove... Não consegue, não consegue. Não, Manu, eu não ouvi passar, Zé. Mas o viste, João? Sim, eu ouvi o passar, mas não o vi passar. Olha, a gente não vai perder a deficiência. Os gajo não compram deficiência, já perderam 2 rounds por não terem deficiência. Vem, vem. O que a gente quer? Agora vou comprar a carga. Agora eles já têm armas. Agora não metem mais nenhuma. Ainda não meteram. Olha, um já vazou deles, a sério? É net barato. Ter a count? Está bem. Está bem. Tem moto. Não sou eu, foi tem moto. Claro que ele está sempre em um roxo. Está sempre aí no apartamento. Está, Zé. Está... Fixo, fixe, fixe. Está sempre aí no apartamento, veja. Eu entrei na vizinha. Olha, olha, bate, bate! Ai, mas... Meu Deus, é o bot, meu. Eu estranhei. Como é que ele podia passar o fumo, não é? Normalmente ninguém passa fumo. Mas é bot. Normalmente, normalmente. と. Passou outro! Passou outro ou onde? Nao, é meu E buenos. Passou outra da casa. Passou outra da casa... Ficou outra. Ficou por aí... Um desistido... Onde, onde? Bom site? Pit, 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 Pit. Tava Pit, não tava? Não, não, tava aqui. Tava lá. Tô aqui 5 tech 9 pra cabeça, nem sequer com braram. Tava com ac interesting. Tava com ar. Tava com o35 o35. O16, 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 o16... A gente tá fazendo um novo ativo. Tava com o35. Tava com o35. Costas tope. Um tome. Nas costas Zé. Como é que tem que matar este Zé? Sério? Eu vou testar este mapa. Ai ai, este mapa tem demônios. Mas os dois dizem matar ele não. Vai dar o que daí Zé. Planteando. Bom, já foi plantado. Deixar a chuva. Não tem nem uma puta malvada. Não tem nem uma puta malvada. Agora é que o apoio. Oi? Bem-vindos. Eu não me matava. Eu não me matava. Eu acho que ele fizesse o que. Não sei. Não sei o que ele queria fazer realmente. Eles poderam ter AWP a meio não? Se... Não, agora não. Quer dizer, agora devem ter sim. Estavam com AWP. 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 Cuidado. Tem. Tem. Está lá uma. Não é minha. Já que não é minha. Que estupidez. enfim. arubar acima que é outra Mannige. Música Acima que cê tem um... Essa aqui é uma amiga. Educar a avança de um todo segundo. Evendia. Se você quer, você quer! Tensapan. Tem um passagem. Assim, não tem alguém que tiver preparado. Tem uma análise na masborrilla? Em cima dos rolos. Está. Ui, stun, stun. Eu. Opa, um dois. Cabeça, bebê. Opa, tens de ver os dois já. Opa, tens de ver os dois já. Nada, um está aqui nas orques. Não digo, os dois no B. Devem estar os dois no B, digo. Estou a ver, costas, banana, não está nem. Estou a ver, costas, banana, não está nem. Estou a ver, banana. Estou a ver. É uma galinha, velho, calma. Será que vai dar para ele, não? Estou bom, velho. Não, claro que não, velho. Estou aqui para toda. Vou fugir já. Tem spawn. Está aqui, não tem spawn. Eu vou fugir, velho. Já ouvi, já ouvi. Vou olhar para o mapa, ele está aqui. Estou a fugir. Eu disse que ele estava ali, eu ouvi o gancho. Eu ouvi do gancho. Briga-te, briga-te. Briga-te. Pré-fire, exato. Pré-fire, exato. Ia usar a LB, sério? Pedias-me Morbi? Eu estava para testar. Não comprei, apanhei deles. Tu ia comprar a LB. Boa! 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 É bom em Mapi. O que é que vocês acham da ideia? Olha, 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 olha no meio da casa, na casa, apartamento, cá em baixo. Cá em baixo? E um balcone, um balcone, balcone, balcone. Lá em cima para atacar, lá em cima. Ah, o gajo roubou daí, ele só foi aí no caso, não está bem ninguém. Só faltam dois, vocês conseguem, três por dois. Já dei com as costas. Ninguém está a ver banana, ninguém está a ver da banana, diria. Bom tiro. Bom tiro. Anda, anda, anda. Falta um, bora. Banta isso. É isso, é, vamos acalpar. Ai, é que é grande é que é Amparo? Está na... Está na BB Tech. Vai no VSB Amparo. Sério? Só mostra, ele está da W. e não está no VSB Amparo. Fui. Vai no VSB Amparo. Há lá está. Cuidado de ir com a esquerda, rapaz. Não, ele está a avançar pelo direito, acredite em mim. Ah, está, está. Tão ouvi. Tão ouvi-lo? Ele está na boca. Ele está avançando por cima de ti, Zé. Ele está a avançar pelo lado. E aí, já não está de tempo a sacada. Já, já, foi visto o tempo que ele demora, Zé. Foi para se tirar a arma no bolso, cara. Já, já, parece que está a exibir-se a arma, cara. Às vezes a gente não deu a bola com a pessoa. Foi espapado porque a gente já o estava ouvido lá à direita à boca. Deves saber se essa arma lhe tem. Ah, eu o vi também, Zé. Por isso é que eu fugi para a parede. Isso não é Astro, isso não é Astro. Isso é que ele ia fazer defuse. Por isso é que eu fiquei a escutar mais o lado direito um bocado. Porque... Compra-me uma, tens mais dinheiro do outro à capa. Tá, deu? Com isso, pronto, compro, compro, compro. Não, não, toma, toma, toma. Go, go, go. Gosto dos gatos à capa. Gosto de mapa. É muito curto, Fada. Oh, fuck, cuidado com a granada, mal atirado. Fuck. Ih, não vejo nada, mas esta é smoke. Esse smoke não fui eu, foram eles. Um no canto esquerdo, eu vi o gajo no flash. Puta Zeta, saltou a puta da arma. Demis, Demis, Demis. Vai, vai, vai com ele, vai com ele. Ah, quebrão, está um veranda. Ah, onde ele acertei dois hits, mano? Está um veranda, já. Ah! Está a morrer, Zé. Oh, homem da casa, está aí um veranda. Foi, já foi. Já foi, já foi. Estou-te ver, não? Estava a tentar não fazer barulho, estás a ver? Não. Se não, vejo, virava-se. Um à esquerda, Tommy, um à esquerda. Ah, um à esquerda, iai, 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 iai. I'm throwing smoke. Smoke, desculpa bem. Ah, boa. Está com o pito. Com a varanda. Caraca, levantaste de voo. Como é que foi? Ya, mesmo. Acho que está na lagaria, acho eu. Não o vi. Não o vi. Ya, está na lagaria. Ah, está lá, foda-se. Está na lagaria. Estou todo o suporte de merda, mano. Está assurdo. Ah, um bom suporte para eles. Eu não sabia onde ele estava, tive que espreitar, mano. E o gajo também, esquece lá. Ele sabia que eu que ia espreitar, foda-se. Que ela acertou logo o tiro. Ah, estávamos todos ali a entrar, Zé. Está bem. Mas... Eu diria... Eu vou, Ico. Maio, vamos maio. Smoke na direita e vamos todos B, meu. Espera aí, Ico computado. Espera aí. Let's go, let's go. Feitos locos. Feitos locos. Para feitos locos. É para ti esta? Nada. Mas eu vou second mid, que não vou no meio da Adela. Os gajos têm Adela. Não vou no meio. Cuidado. No meio. I am throwing a gajete. Não vou no meio. Não vou no meio. Não vou no meio. Não vou no meio. Ah, filho da puta. Estou-me para caralho, Zé. Foda-se. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Foda-se, meu. Desce, 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 desce. Cuidado. Deves pensar que só... É da Jorna, não? Se bem. Que se morro. Se... Caralho. Estou-te afundando toda aqui a subir. Não sei? Ah, o gajo da Adela está sempre no sítio certo. Ah, já estás a começar a esticar-te. Granite! Estás sempre no sítio certo e o caralho. Nunca falhas nenhum tiro. Estou o estado da conversa do gajo. É, é. É, deves pensar que isto é da Jorna. Não Lunesco. Querem virar, pessoal? I am throwing smoke. Dentro do A. Estou dentro do A. Estou dentro do A. Está limpo. Dentro do A está limpo. Não vi mais nada. Só vi dentro do A. Estou dentro do A. 3 no bomb site, é mal. Eu fico no bomb site. Espalhem-se. Está aqui, está aqui com mim. Denis, sobe um bocadinho Denis. Sobe um bocadinho Denis. Está aqui com mim. Levanta o boneco. O que é que és, Rick? Verda, ok. Estou um pit. Estou um pit. Estou um pit. A sério? Estou um pit? Aguenta, aguenta. Fica aí dentro, Rick. Se eu morrer, sais. Pit é onde? Pit é onde? Ele disparou para mim. Disparou para mim. Ah, caraças. A ulce. Denis, se tu ali se estivés em pé, tens um head glitch. Se estivés abaixar de não haver nada. Apanha a W. Apanha a W. Eu vi o All of Meister lá, mas eu não percebi bem o que é que o gajo fazia. Estou no impé. Estou no impé. Yeah. O que é? Querem ir já a B? Como é que querem fazer? Vamos a A agora também. Isso é, man. O B é muito alixado de entrar. Pois é. Por isso é que eu gosto de ir A, meu. Aí é mais fácil. Em vez de metendo duas smokes, eles não pescam nada. Puxam sempre. Cuidado, Denis. Mandou-me um head, eu estou a 23. defendei-lázer. E um da casa. Ah, Lord. Vais carregar, Rick. Vamos ver banana, banana. Puxam, puxam, puxam. Bora ver. Bora, bora, bora. Oh, meu Deus, mano. Que timing. Eu ganhei-me carregar uma banana. O que é isto? Meu flash. Ah, foi uma dead flash, ok. Bora. Parece-me que está ali. Não sei se está. Parece-me que está ali. Não sei. O último estava na banana, então. Então vá. Bora. Bota o ataque. Bota o ataque. Bota o ataque. Bota o ataque. Esse gajo, para mim, sabe mais qualquer tipo. Entra o carrinho. Entra o carrinho que ele aparece aí. Espera, espera. Aí, aí. Entra o carrinho, Zé. Entra o carrinho. Entra o carrinho e a parede. Entra o carrinho e a parede. Hã? Aí do lado esquerdo. Aí, aí. Entra a carrinha. Entra isso. Lá para o canto. Espreita, espreita. Não, não precisas saltar. Dá para ver cá de baixo. Espera agora. Ele está aí abaixo. Ele está aí. Agora já viraste grudo ou já sabe tido. Está no PS. Está no site. Ele está dentro. Está dentro. Vá, 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 vá. Jogando por ele. Ele estava nas costas dele. Jesus até ter ido ao rabinho e tudo. O gajo lhe dava o prato. Falta da orientação aí, Odens. É um carro. É um carro. Um carro. O gajo. Espeito. É um carro. É um carro em casa. Flachou. Está em sua casa. O senhor não apel corta. Não apel corta. Exato em uma arma. Não apel corta. Não apel corta. Vai pelo rio seco, vai ser no rio seco 1. Vai furar a ver se... Que é o rio seco? É aí mesmo, é aí mesmo. Cuidado. Eu não me entendo, ele sumou. A sério? Ele assim tem desvantagem para nós. Ele que vem. Mas para a sniper não. Na sniper também. Vai avançar, avançar. Tem chocos do para mim. Cuidado. Está outro na fonte, está outro na fonte. Vai a sniper. Estão à direita. Cuidado. Desvite, desvite, desvite. 30 segundos. É isso aí, Rick. Faltam 2. Ou então os 3 ao mesmo tempo, ou então esquece. 1 está nas construções, Morbin. O que é que é construções? Ah, eu não acredito. Não acredito. Não acredito. Isto não é construções. É em lado nenhum. Não acredito. A direita. Mal perdido. Está para olhar para o background. A direita é construções. Está para a esquerda. Está para olhar para o background. Está para a esquerda. Sério? Background é aqueles que são as competes no YouTube. Não dê um call out se não sabem onde eles estão. Por favor. É que um gajo entra mais confiante e pronto. Fode-se. Ah, certo. Um gajo depois fica... Fiquei atorico. É onde é mais mal perdido. Eu ia olhar para ali. Dissestes que estava nas... Eram três. Eram três. Estou-te a dizer um que há. Um. Eram três não. Eram dois. 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 Um. O que eu vi estava lá. O outro não sei. Estava lá nenhum. Estava. Estava. Estava um gajo nas construções. Eu quero ter duas granadas agora. Não dá para isto não. Fonix meu. 99. Precisa armadilha só o Denis. Está um a um de vida. No meu apartamento está um de vida tem. Onde é Denis? 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 Sem balas, volta a prender. Vocês têm tempo, hein? Boa, Rick! Oh, que pré-fire, zé! Nice! Tá um bom site, hein? Tá um bom site? Boa, planta, 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 planta! Não dá, não dá. Eu plantei a bomba. Tá um bom site, hein? Ah! É, acho eu, não? Não, não, zé. Eu vi tudo para o Headstock. Bem jogada agora, hein? Foi bom, sim, foi bom. Nós devemos ir. Deixa eu ver. Entretanto... Eu estou me derrotando! Eu vou ir! Banana! Mandaram oito da banana. Boa, banana! Boa, banana! Boa, então. Não tenham pressa que temos tempo. Um tiro. Coloque a smoke! Cuidado que eu pus nos apartamentos, ainda não lá estou. Não! Ah, caralho! Putz, 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 putz! Não vai embora, sério. Eu caguei-me tudo, meu, agora. E eu sei. Falei-se incrível. Uuuuh, esta foi de grande altar. Fia-me tudo! Como é que vocês não dizem que plano? Olha! Fala, é à toa. Então, meu, a sério? Estão lá do eixo? Nós também não sabem dizer. De mim, era de fim saber 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 a esquerda ou a direita. Estão na casa da esquerda ou a direita? Lado esquerdo, lado esquerdo, tem! Lado esquerdo! Dentro da casa, tal gajo. Entra, entra, mata! Aos costas, os costas! Isso, tênis! A sério? Esquerda? Esquerda, vim. Ah, caralho. Ele está no bomb site. Ele está no bomb site. Esquerda, ele está no bomb site. Esquerda, ele está no bomb site. 20 segundos, consegues chegar ao B na boa. Vai, vai, vai. Ou vai-te ouvir ou vai chegar lá primeiro que tu? Dá facadas para cortar o B onde, Zé. Dá facadas para cortar o B onde, Zé. Dá facadas para cortar o B onde, Zé. Isso. Dênis, o corredor. Porta dentes. É um dos ou nada, não, agora? Não, ainda faltam duas. Let's go, let's go! Está bom. Está bom, não? Estamos no lado muito difícil. Ah, está bom, sim. Está melhor. Estão nos atados. Ganhei! Ganhei! É feito por mais do teu resto de merda. Foda, se pode dizer o que precisas, cabra. Para um apartamento. Está morrendo a banana. Então, o que é que se passa aí, Zé? Está bem. Ai, acertou-me com a granada no peito, mano. Isto maluco. Já ou não? Vamos ver. Já, já sei. Está atrás disso, fura, fura, Zé. Quebrão, mano. Não vais mais, não vais mais agora. Agora tenho vontade. Smoke! Estou pelas casas. Ah, estão cais aqui. Está um à direita e um à esquerda. Ya. Marquei. O que está bom, chelinho? Vais morrer. Levantem por aí, se conseguirem. Bora, pessoal, bora. Está um bom site. Desculpa. Eu ouvi os dois caberinhos a correr. Isto é que é o... Já, já, já. É mesmo. Aqueceram. Mas depois do aquecido, esquece. Criou o bloco tudo bem do meu. Não, não. Não é nada, bêbê. Não acabe, bêbê. Não acabe, bêbê. Por aí, tem sempre aqui. Não acabe. Ah, já não vai picar agora. Agora! Aí! Olha aí! Alguém! Para! 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 Espera! Espera! Querem que pique esse gajo! Eu tenho scope! Querem que pique esse gajo! Eu tenho scope! Alvas tem coisa a WP! Fugiram para trás! Fugiram para trás! Fugiram atrás da caixa! Atrás da caixa! Não há ninguém! É bom, mas é isso! É a faltar bomba, né? Vocês! Vocês metem-se à frente! Depois não posso parar! Ah! Rit! Não carregues tanto! Está um bom site! Para que é que eu carrego tanto? Ajuda-me! 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 Vem dar Nish! Ajuda-me! Ajuda-me! Não tens poupado! Vem! Vem! OBS! Atrás da caixa! Atrás da caixa! Está a ver! Está a ver! Está lá! Atrás da caixa! Atrás da caixa! Vou meter a caixa! Atrás da caixa! Atrás da caixa! Atrás da caixa! Boa jogada! Vocês nunca passem à frente de um AWP! Se ele for à frente, ele vai a checar os cantos! Não lhe passem à frente! Não consegui disparar! Estava on fire! Estava on fire! E tu viste! Não! Limpei ali 3 gais! Onde tu estavas! Ah! Eu vou bem! Ah! Quem vier com bem comigo! Se faz favor que traga um manate para mandar para o longo! Ui! Já gastei dinheiro! Então eu vou! Eu vou lá! Já gastei papel no... Eu vou lá! Talvez casas! Move it! Move it! Não! Não podemos ir desde o mesmo sítio! Então tá bem! Pronto! Só que eu abri! Não! Vem outro contigo! Ah! Tá! Acho que é aqui! Raspe! 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 E aquilo! Veio um et ou a 4! Por! 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 Ei! Fizeram uma folha! De um lado e do outro! Fizeram uma folha! É que ele não pode passar! Tá um na construção! Tá um no jardim! O resto não sei! Quebrão! Já foi hoje depois! Tá bem tio! Transição de fire hoje! WTF! O que é que se passa? Rapaz! Foi os WTF mesmo! Construção! Cuidado de costas! Eu vou andar à direita! Vou ver isso! Já! É! Foda-se! O que é que foi isso daí? Um gajo! Sortei-lhe 3 ou 4 tiros! Mata! 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 O que é que foi isso? Não foi este! Este é o outro! Olha! Olha! Eu quero ver quantos hits é que vem no gajo! Pronto! Agora olha! Não vamos comprar né? Não compro! Vou comprar uma nevezinha! Dei! 3 hits! Num... 4 hits! É! 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 Esquece! O gajo mandou-me um hit! Deu-me 96! Fica aí! Esquece! Vai dar picar ou... Vamos ver! Estou indo aqui ainda mais! Estou indo aqui ainda mais! Não viagem! Certo! Já piquei um! Já piquei um! Não dá capa! Manda! Mostra-lhe! Não! Tá! Tá! Acho que é aqui! Cuidado! Téc! Vou vir para este aqui! Dois gajos! Acho que é aqui! Dois gajos! Passou 1! Passou 1! Passou 1! Que puta tá com os cõpe americano! Conex! Conex! Tá com os cõpe! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah... Ahh mas você... Onde você é isso? Como meu? Como?! Fonics... Este gajo meu! Eu gosto dessa arma! Que nojo pai! Bombo já foi tratada... O que é isto? O que é isto? Vamos parar para o Denis já. Vamos parar para o Denis já. Vamos lá. Vamos lá. José não nos vamos deixar encoxar. Não, não. Agora mais um não comprei. Agora lá. Não, não. A próxima compramos e acabou para eles. Vou comprar-se muito. Fica no meio, rico Denis. Fica a ver a casa que eu vou avançar pela casa. Consegui tirar uma arma a um pouco. Tem que passar smoke no meio, Denis. Ui, me deram cá a guardar os cabrões. Isso tem muito também. Está cá, está cá. Está cá, está cá. Entraram, entraram. Meio três. Meio três a dar a volta por trás de ti e Denis. Vou passar pelo nosso lado. Três aí, Denis. Estou a dar a volta por dentro. Estou a dar a volta por dentro. Estou a dar a volta por dentro para... Para B. Para B. Para B. Para B. Estou a dar a volta por dentro para B. Ah, por dentro. Volta B, volta B, volta B. Oh, God. Enganaram-nos bem. Ah, passaram por aí antes. Calma, calma, calma. A gente vai fechá-los. Vou colatar. Ah, 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 ah. Calma, não se a mostra. Não se a mostra nem já. Foi bem bem jogado. Foi bem jogado porque nós avançámos. Eles viram. Jogaram bem. Oh, 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 oh. Tenho umas costas, mano. Oh, meu. Como é que este gajo não morre? Estou a parte deste gajo, meu. Começava subir a merda de um coiso, meu. Foda-se de novo. É fita, é fita. Ah, Denis. Olha, não morreu. Ah, dois vão sair. Ui, ui. Guarda arma já. Guarda arma, mano. Guarda arma. Ou não vais conseguir passar ali? Teste-se. Ai, a grande é maluco. Vai. 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 Oh, meu Deus. É sério. Acabou para eles. Acabou para eles. Bora. Já. Já, já. Já, já. Já, já. Deja-vu. É. Deja-vu mesmo. Lembre-se. Isto não é bom, Zez. Não é bom, Zez. Mas se não puxarem muito, eu entendo. Eu puxei ali porque estava a pista onde arrisquei. Não tenho smoke, o perigo. Cuidado, ataque. Cuidado, ataque. Está aqui, Zez. Tem costas, Rick. Não tem costas. Vai para cá, está aqui. Ah, ah, ah. Roda, roda, Rick. Tudo bem. Roda também? Vamos lá ver, acho que sim. Foi apontada no B? Não dá, mas não dá. O que a gente diz é que ainda tem um gajo no A, pessoal? Já perguntei duas vezes se estava a bomba no B. Ninguém respondeu? Oi, Zez. Estava aqui um gajo comigo. Ele tinha a bomba. Três para dois. Vocês conseguem, não é? Um para lá o fundo. Ah, já o marquei, já o marquei, já o marquei. Tenho um Açor aqui, não é banana? Não é banana. Vai, pessoal. Mas vão agora e não vão. Não vão. Passam aqui para lá. Ui! Que noob! Uiii. Agora faz-me. Passa para melhor força. Não, não. Eu gajo morro. Eu morro. Por isso é que eu não quis vir embora. É o que é pelo perder-a? É o que eu quero perder o arma. Tinha uma grande coisa, uma capa, um tirão bomba tem a capa através. Tá bem, mas não tem o dinheiro que tinha. Ah, pois é, Zé. Pode fazer diferença mais a frente para um Ek. Zé, morrer quem mais perde o dinheiro que estava no doce. Não posso ir, mas que irá. Alguém que troque, não é se queira que só chegou comigo. Tão, não tão aí? Bora. Tão avançado. Vocês tão aí. Ah, não, tá bom, pai. Tão, tão aqui, tão aqui. Vai pra dentro da casa, vai pra dentro da casa. Tchau, tchau, tchau. Passou um... Um gajo melhor porque a Rafla é melhor que a vez. Vamos em casa. Ah, até a casa. Laying down smoke. É isso aí, nós vamos matar o sininho. Uiii. Pit, 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 pit. Caramba. Oi? Outro? Outro não deu. Estava a levar os tiros. Não sei. Ah, 10, 2 para 2. Estas conseguem. Cássio, uma arma bacana no chão. Era a CP90? Era um plantar. Estranho. Não devem ter a bomba. Não tem a bomba, foi o que tu mataste, não? Isso é. Ai... Esta arma tem mais autoclantos do que uma coroneta de cromos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí não, até a devleta, Tchau. Está de baixo, está de baixo que o do bairro. Estou fora do barro, sim. A dropa aí, Tchau. Você já capa? É OK? Tchau, eu quero, quero, quero. Eu tenho só quatro mil terror, preciso comprar ainda. Dropa, dropa outra vez, dropa outra vez. E isto é que não gosta deste perfil da A4, é M4 em isto. Também serve, dá para o estrago. E o que mano? Pula a smoke. Aita foder. Oh my god, é sério. Aita, está entrando aí, cuidado. Boa! 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 Dropa aqui, pessoal. Fui, fui, fui! Larga tudo! Eu faço o contrário, eu vou me atar aqui. Boa! No início é difícil, depois habituas-te. Está aí um pouco. Vamos lá, vamos lá por aí, devo pegar. Está a picar a direita ou a baixo? Direita. Está aqui, vamos atar aqui. Estou a 14 nós não vou picar mais. Vai devagar, vai devagar. São dois ainda, calma. Alguém que fecha costas. Deu. Agora vai devagar e dá tudo para a direita. Tudo para a direita, Rick. Boa! Boa, Rick. F***, mano. Tu tens que... Quando saís da AW, saís sempre devagarinho, até vês o corpo dele. Depois te espadas. F***, man. Levar tu? Não deixes-te levar. Queres AW? Se quiseres levar tu, para o meio, tenta. Não sei. Ah, deixa eu levar para ver. Ahn... Pois, não sei. Está muito atrás, né? Não sei se deve... Está um bocadinho a trova. Não sei. Estamos russando então? Ou estamos indo... Sneaky-peaky-like? Como é que eu não pensei para onde eu quero apontar ainda? Direita. Tudo para a direita. Tudo para a direita embaixo. Grenade. Incendiary out. Smoke. Reparam-me dos grenades out. F***. 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 Os pás werden pelo meio. A baruta. F***. F***. Quando tu viste que eles vinham ao meio, tu devias ter recuado logo para trás de lá. Eu levei flash a partir daí, fiquei perdido. Pera que me beia com flash, não братa. 5, a sério? F***. 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 Olha lá Cá atrás de ti Olha lá Vem picar mais Ah eu tinha ouvido... Ah não eram dois Estava a contar com um só Se adivinhas aí era top Há um drop Só precisamos ganhar mais de 3 10 O que é que queres? É um potadinho que tem Vá logo comprar o carro Parece que ele já não deixou o dinheiro para a família A gente não fez a mesma merda não? Mais e meia A gente não fez a mesma merda não? A data está linda Não fazes Vamos avançar meio Não avançem muito mais Tex Senão vais perder a levancar Esta arma é ridícula meu Estão aí Danis Estão aí Danis Ninguém não está a vir aqui Dois de casa Dois de casa Aguenta de 5 Não dá não dá E puxo smoke ainda por cima Boa smoke é boa smoke Para eles Ainda tinha balas se eu fosse carregar aí Ui Trombou A da WTP Ainda não morre meu Chato meu 98% tirei-lhe O que é esse Pukin King Com essa puta arma Sério meu Arma de gay meu Ah pois Mas mata Mas mata Mas mata É que o meu tem que vai querer a equipa toda Eu vou para casa Tô Danis vem em baixo A porta Ajuda o Rick Oi Estão a smokear isto eles Estão a smokear meio Tem a granada? Não Olha a delher de shot e matou Estou ao outro lado Estou ao outro lado Estão em casa? Vão em vir Vão em vir sempre lá Vão em vir sempre lá Vão em vir Não tem mais um tiro Tens um ator 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 Tens dois ainda Não vamos deixar os gás e buscar isso Vamos? Porra pessoal 3 e 11 Oh my god Tens um ator Tens um ator Tens um ator Eu vou ali Eu vou ali Eu vou ali Onix Pois é, eu vou ir. Mas agora eu vou um B. Alguém está comigo se a chuva. Eu vou um B. Ico, fuck shit. Eu e o Rick não se tratamos de ver. Vamos nos fundir, tá pronto. Vamos ter que fazer aqui. Ah, estou camuflado, Zé. Eu só estou camuflado. Acho que estou. Vou deixar eles passar aqui para este lado. Já me sanaram aqui. Ai, vem direitinho a mim o Spunk. Estão a passar. Estão a passar, mãe. Já estão hiper. Já passaram? O Spunk já foi para o CT spawn. Não dá, meu. Não dá. Eu tenho que ir para o pit. Eu tenho que acampar no pit. Os gajos não voltam pelo meio, mano. Dá uma luz. Se não está conseguindo fechar aí para entrar, mano. Ah, já temos quatro gajos lá. Zé, para lá, maluco. Sério? Vou pegar na minha aula. Até aqui eu consigo ter a minha aula. Se eu não os vou travar lá. Elas metem smoke main, não? Medem às vezes? Mete às vezes. Vais ver que eles agora vão ter que atacar. Não apareças aí, tac. Não piques, não nada. Não, não. Que puta do flash, mano. Vai te foder. Eu estou aqui. Não. Olha, nem a mano. Bomba, bomba aqui. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Ah, dá-lhe o que eu quero ir para o meio. Está aí, um. Estava aí, um à direita. Estava. Parece um Wilson. click a mira. Estava à direita, está à direita. drifui Uh, era double quase, não? 2,00 E3. Não, 3-1. Aí, é um Carazes esta a fadololinho. Ah, 3-1. Tal clica é? Está tudo. Drifui Era double quase e depoisدayan aa vamona lá depois. NãoAdd with a长ias e a Raim complexes it. Boa! Bom tiro. Está aqui assists抵 aqui, aqui, aqui. Não querem? Não, dá ropes para mim agora. Faltam 2 de salva lá. 2, 2, 2, 2. Ai, a 10. Vocês têm que apanhar sempre a arma mais cara. Há alguém que vá ver que eles devem ir agora. Pois, que é que ela... Agora vou ver com a caminhada OP. Mas eu vou fazer falta aí. Mas podes ficar... Não, mas podes... Então tu queres covar? Podes ficar aqui, estás a ver? Ficas só ali. Ficas ali. Se eles vierem lá, é mais rápido. Chega a chegar mais rápido. Mas é que eles vão lá à frente? Chega mais rápido a esconde, cara. Avisem, avisem que eu estou aqui na comunicação. Tão, 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 tão. É? Vou lá. Calma, não sei se está ali. Ah tá, tá, tá. Olha, está aqui um. É para este ponto, amigo, não dá, mano. Ele dá-te rush, torto e direito e dá-te sem pencho. Estão aqui a B. 2B, pelo menos. Aí, fecharam-me aqui a esconde. Espera pelo smoke. Está lá, temos 100. Que a gás passaram por mim para obras. Um já está? Cuidado, está aí um em obras, acho eu. Eu vou a B então, foda-se. Não sei, quer ver? Caralho, olha que ele vai por trás. Foda-se. Foda-se. Às vezes, quando sou tão preciso, menos que eu falo. Foda-se. 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 Eles vão aí agora, de seto senha absoluta. Eles entram no meio, eles entram todos, entram quatro, mas já está aqui smoke, já está aqui fogo. Estão a avançar, tu ouviu? Para boas. Boas, velho. Como é que é? Olha, olha, olha. Eu sabia que... Bom B, bom B, bom B, bom B? Não sei, não consigo ver. B não, bom B. Dá um entrar a casa, dá um entrar a casa. Mata da bomba, mata da bomba, Tommy. Ficou um para trás e minhas costas eu vi. Aguente, aguente. Manda a led, manda a led. O outro esquerdo ataque. Vai ter para ser um ataque. Vai ter para ser um ataque. Esquerda Tommy, não é? Não sei, porque vai ter para ser um ataque. Bem parecia, era o gajo que matou. Era o gajo que matou. Falta um, meu. Era um gajo que matou. Estou mal feito. Estou mal feito. Estou mal feito. Estou mal feito. Ele pensa que é fake. Ele não viu. Ele está lá por cima da casa, varanda. Deixa, deixa, aguente. Arrisca, 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 arrisca. Arrisca, 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 arrisca. Arrisca, arrisca, arrisca. Arrisca, arrisca, arrisca. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Bem estudado, bem estudado. Claro, Zé. Tu pensas que eu brinco ou o quê? Oh my god, lindo, lindo. Estou lindo. Estou a perceber. Ele não viu o que é só que era. Eu joguei a mal, Zé, porque eu pensava que só faltava um. Estava na boa, estás a ver? Só faltava um. Mas bora lá ganhar isto. Arrisca, arrisca. Não, matei. Depois de ter morto pensava que não faltava nenhum. A punta da galinha fugiu e já não vai correr bem, mano. Ah, nunca consegui se matar, eu pensei. Não dá, mano. Vamos, vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Meta aqui, coqueras, coqueras, coqueras. Meta aqui, oh mano, esquece, esquece. Sim, mete, mete, mete. Esquece, esquece, estou na casa, estou na casa, esquece, estou na casa. Em casa, eu tenho que ir para o outro lado, não sei se não passaram a ir para trás, oh caralho. Não sei se só passaram aí para trás. Ah, uma vez, estão 4 para 3. Dois pelas costas, eles têm que estar na casa. Eles têm que estar na casa. Ele tem que estar na casa. Não se tem que estar na casa. Oh, caralho. Oh, caralho. Não piquem. Não peguem, não peguem. O combate foi plantado. Eu estou por trás de baixo, vocês vão vir. Não, não, vou para trás. Está ao B, está ao B. Está ao B, está ao B. Está a ver. Tem que me derrubar uma banana. Por que é que exististe, rico? Estava no carro, estava no carro. Está à esquerda, está a sol. Está à esquerda, está a sol. É o Tommy que borra agora. O que foi de essa merda, mano? O que foi de essa merda, mano? Vamos se lixar. É arrancada a ferros, mas arrancada, hein? Esse primeiro tiro ali nas obras foi uma borrota. Mas foi um reflexo, Zé. Foi um reflexo, Zé. Foi borrota e já deu chato. Não deu nada. Thanks, guys. Não deu nada, João. É uma tolerativa. Nice game, babyface. Nice game, nice game. Nice game, nice game. Esse cara estava muito sempre recado. Mas é uma encovação de meter os fingers mesmo da Cruella toda adentro. Pshiii. Até pakes. Mas foi à rasquinha, vou dizer. É, estámos com a surprise. PEEE! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.